Eu vou fazer 10 desafios de o que é, o que é, o que é, o que é, que fica na meia e que fica no pé. Já sei, é o chulé! Olha, é um tênis com uma meia de TNT. Hum, tive uma ideia, viu? Vou acionar aquele TNT com meu arco. Encheio! Vou me proteger aqui embaixo e... Acho que o pé sumiu. Agora vamos para o que é, 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 que quando anda fica deitado e quando fica deitado ele fica em pé. Já sei, é o pé! Olha, é um pé gigante! Esse pé vai entrar dentro do tênis. Embaixo desse tênis tem uma carga de TNT. E eu vou acionar essa carga com esse sistema de redstone. Ligando! E já se foi o pé! Cabum! Haha! Olha o que sobrou do pé! A sola do pé ainda ficou viva! Quer dizer, um pouco viva, né? Agora vamos ver o que é, o que é, o que é do número 3. O que é, o que é? Uma minhoca quando fica com sono. Já sei! Uma minhoca quando fica com sono é uma dor minhoca! Olha! É uma minhoca dor minhoca! E ela está entrando da boca dentro daquele gigante! Aquele gigante está usando um chapéu de TNT! Hum! Estou tendo ideias na minha cabeça! Vou cair nessa água roxa. E agora eu vou ver a minhoca de perto. Olha a minhoca dor minhoca! Está dentro da boca do gigante! O gigante está usando o chapéu! E eu vou pegar o meu arco! Atenção todo mundo! Vamos ver se a minhoca vai ficar intacta! Lá em cima no boné! Encheio! Agora ela vai... Uou! Eu acho que a minhoca não ficou intacta, né? Ela ficou muito dor minhoca! Agora vamos ver qual é o que é o que é número 4! O que é o que é? Que tem pernas, mas não consegue correr. E tem braços, mas não consegue abraçar. Já sei! É uma cadeira! Olha! É o Blue! E ele está sentado em uma cadeira! Hum! Aqui tem um baú! Dentro desse baú tem uma picareta e alguns redstones! Hum! Vou chegar aqui perto da boca dele! Blue! Calminha, viu? E vou usar essa minha picareta para abrir o buraco na boca do Blue! Ha-ha! A boca do Blue está carregada de TNT! Olha só! Ha-ha! Tive uma ideia, viu? Vou fazer um sistema de redstone bem aqui! Assim! E vou levar até o outro lado lá na frente! Aqui! Ah! Olha a boquinha do Blue! Olha a boquinha do Blue! Ele ficou fazendo um piquinho! Agora eu só preciso pôr a alavanca, acionar e tomar a minha distância de segurança! Tchau! Tchau, tchau, Blue! Tchau, tchau, Blue! Kabum! Eu acho que era o Blue, né? Agora vamos ver o que é o que é número 5! O que é o que é? Que tem 5 dedos, mas não cresce unha! Já sei! É a luva! Olha! Aquela ali é uma mão com uma luva! Só que essa mão com luva está segurando uma carga de TNT! Que parece um machado! Esse sistema de redstone está vindo até o outro lado! E eu vou acioná-lo bem aqui! Já se foi! Tchau, Luba! Uh-oh! Não sobrou nada da luva! E tá muito legal! Já foi o do chulé, o do pé, o da minhoca, o da cadeira, o da luva... Agora vamos ver o número 6! O que é o que é? Uma casinha sem porta e sem janela! Já sei! É o ovo! São várias bolas em formato de ovo! Vou pegar o meu arco e acionar aquele TNT! Primeiro, o ovo azul! E já se foi! Agora não tem mais rostinho! Mais uma vez! Já foi! Tá com o rostinho triste? Agora não tem mais rostinho! Encheio! Já se foi! Agora só ficou a parte debaixo da boca! Agora vamos ver o número 7! O que é o que é? Que fica no meio da rua com as pernas para o ar! Já sei! A letra U de rua! E eu estou vendo que em cima da perna do U tem um tênis! E dentro desse tênis tem um TNT! Que vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e desce! E logo aqui embaixo tem uma alavanca! Hum... Estou tendo uma ideia, hein? Vou ser nessa alavanca e ficar olhando! Ele vai fazer cabum! Cabum, 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 cabum! E... Oh-oh! Eu acho que agora a rua ficou um pouco esburacada, né? Esse foi o dos ovinhos coloridos! Esse foi da rua esburacada! Agora vamos ver o número 8! O que é o que é? Feito para andar, mas não anda! Já sei! É a rua! A rua! E dentro dessa rua tem outra bolota verde! Parece uma bolota de um verme verde! Tem uma carga de TNT bem ali! Eu vou acenar! Verme verde gigante! Prepare-se, hein? Já foi! Só sobrou uma sobrancelha do verme verde! O resto se foi! E agora tá faltando só mais dois! O 9 e o 10! Vamos começar pelo 9! O que é o que é? Que consegue entrar na água, mas não se molha! Já sei! É a sombra! E olha! Nesse baú eu tenho várias águas coloridas! Hum! Acho que vai dar pra eu fazer uma arte com essas águas coloridas, hein? Eu vou colocar a primeira água colorida, verde, bem aqui! Depois a azul, depois essa marrom, depois essa amarela, a preta, a rosa, azul, roxo e branco! Vamos começar colocando um TNT bem aqui nessa parte! Aqui, 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 aqui! Agora é só colocar a alavanca e acender! Tomando aquela distância de segurança! E... Kabum! E agora o colorido vai ficar maior ainda! É tanta água e tanta água colorida que o meu computador ficou até lento! Mas ficou muito bonito! E agora é o último! O número 10! O que é o que é? Que consegue atravessar o rio, mas nunca fica molhado! Já sei! É a ponte! Olha! Lá embaixo tem um rio e bem aqui tem uma ponte! Em cima dessa ponte está passando um caminhão de transporte! Hum! Embaixo da ponte tem TNT! Ahá! Tive uma ideia! A ponte, ela consegue passar no rio sem se molhar, porque ela passa por cima, né? Vou acender esse TNT! Pegando o isqueiro bem aqui... E já se foi! Tchau, tchau, ponte! Adeus, caminhão! Oh-oh! Acho que deu um pouco errado pra mim, né? O Kabum daquele TNT foi tão forte que até me pegou! Mas eu acho que o caminhão também se deu muito mal, né? akeيم... TNT! 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 Legenda por Sônia Ruberti